Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje é segundona aí, né? Tá um friozinho gostoso, agora de manhã, mas daqui a pouco esquenta, né? O sol tá lindo lá fora, gente. E eu quero convidar você a passar esse dia comigo. Hoje eu vou gravar um vlog, tá? No meu dia a dia mesmo, tá? Marido saiu agora, né? Que eu tinha feito café, a gente acorda cedo, gente, aqui em casa. Ele saiu pra trabalhar e eu vou... Preparei aqui essa mesinha pra eu tá tomando meu café, né? E começar meu trabalho, primeiramente, meu trabalho, né? Que eu estou trabalhando em home office, né? Então vou iniciar o meu trabalho e depois, gente, infelizmente eu vou gravar mais pela parte depois do almoço, né? Pra lá, pra vocês, né? Por isso que eu tô iniciando aqui com o meu café da manhã e depois vai dar um pulo aí pro... Pra depois do almoço, tá bom? Mas eu quero agradecer a cada um que está aqui comigo hoje, né? Que está aí me assistindo. Então eu espero que Deus abençoe a sua semana, né? Essa semana maravilhosa, cheia de bênçãos que está iniciando, tá bom? E vem comigo pra mais um vídeo. Entende? Gente, eu vou mostrar aqui minha mesinha aqui que eu fiz, né? Simplesinha. Eu fiz esse bolo, gente, aqui. Esse bolo é um bolo cremoso de milho. Ele é de pacotinho. Eu fiz ontem à noite pra gente tomar café hoje, né? Coloquei aqui nesse prato, ó. Que lindo esse prato rústico, né? Deixei ali um queijinho, biscoitinho de sal e um iogurte com uma banana e um pouquinho de castanha. E o café com leite, né? Que eu vou tomar aqui. Já coloquei aqui no meu prato. Olha que lindo o porta-guaranapo, dando bom dia aí, né? E é tão bom quando a gente monta uma mesinha, por mais simples que seja na correria, porque parece que você inicia bem, né? O dia, né? Então, eu gosto demais, tá? Gente, eu vou tomar um café, né? Aqui. Vou pegar esse meu garfinho e vou misturar um pouquinho aqui. Aqui eu coloquei leite em porta aqui. Tchau. E aí, pessoal, gente, já subi, né, já jantei meu serviço, já terminei, né, então, antes de fazer o almoço, eu dei uma subidinha pra eu arrumar minha cama, fazer a cama posta da semana, e depois eu desço e vou lavar louça, né, fazer o almoço, pra poder, mais tarde, depois do almoço, tarde, vir passando pano na casa toda, tá bom? Então, me acompanha aí pra cama posta da semana, vamos lá? Aqui, pessoal, já separei aqui a roupa de cama, que eu vou trocar, vou tirar isso aqui tudo, vou fazer hoje aqui na segunda, que aí fica a semana toda, né, com a roupinha de cama, direitinho, tá, sem essa bagunça. E aí, eu vou ali, ajeitar a cadeira ali, e eu vou tá mostrando, forrando aí com vocês a cama. Então, vamos lá, gente, arrumar, né? Vamos lá. Forrei lá, né, com o que eu tinha, tá? Aquela fronha lá atrás, não é jogo dessa, né, mas eu procurei colocar aí. Tá utilizando a manta, gente, que eu comprei, eu achei ela muito bonita. Colocar aqui. Aqui, pessoal, coloquei a mantinha que eu comprei, coloquei aqui na minha cama, pra dar um charme, né, ficou tipo um chalet de cama. E ficou assim, né, minha cama posta da semana, aqui, ó, que linda, né? Achei muito bonita essa mantinha, e às vezes a gente quer colocar só no pé, né, que tá friozinho. Eu achei muito bonita, né, essa manta. Os desenhos dela, olha que lindo aqui, ó. Então, deu um tchan aqui na cama, né? Olha aqui que linda que ficou a cama, gente. A cama posta da semana ficou assim, né? Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui, vou até trazer vocês aqui comigo, só puxar esse tapetinho aqui. Puxar aqui, gente, depois eu venho passando o pano. Aqui, ó. Lavar os controles aqui. Isso aqui, isso aqui eu deixo tudo aqui dentro dessa caixa. Tirei essa chuchinha. Gente, eu tirei a mesinha de cabeceira, apesar de eu ter gostado dela ali, mas é porque tá me fazendo muita foto lá na sala. Aí eu tirei, por enquanto, né, vou deixar só assim. Pronto, só organizei mais ou menos, depois eu venho passar o pano. O quarto tá limpo, é só passar um paninho rápido, né? Mas ficou assim, ó. Arrumadinho, puxei um pouquinho a cortina ali. Tá lindo, gente. Só quando a gente arruma o quarto, né, já dá um tchan. Agora vamos descer, né? Que olha aqui, isso aqui é roupa suja pra lavar. E diz o que vocês acharam aí da cama posta. É o que eu tenho, tá, gente? Tenho pouca roupa de cama mesmo. Mas já deixo o quarto arrumadinho. E a manta tá todo... A manta dá todo um tchan aí, né, gente? Vamos lá, descer. E aí, pessoal? Olha que visão mara, né? Só que não. Ai, gente, final de semana eu não fiz nada mesmo. Fiz somente o necessário. Até lavei louça. Só que isso aqui foi de ontem à tarde pra noite, que eu não quis fazer nada, né? Mas vamos... Vamos aí agora, né? Na limpeza. Tirar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, pessoal, já lavei todinha a louça, né? Deixei aqui pra secar um pouquinho, porque senão não dá tempo, gente. Eu fico na correria só. Voltei com o tapetinho pra cá, ó. Passei meu cantinho de café pra lá, pra trás de novo, porque tava molhando a bandeja, gente. Aí tava inchando. Aí eu vou deixar aqui a louça do almoço. Do almoço, não. Porque eu lavei, né? Enchi já aqui a garrafa de água. Vou tá guardando. E eu vou agora partir o almoço. Pessoal, vou fazer aqui meu almoço rapidinho. Olha aqui. Eu congelo o macarrão, né? Cozinhei um pacote inteiro. Aí eu congelo. Aí o que eu faço? Abro, coloco aqui. E coloco água quente. Aí ele já descongela, ó. Aí fica soltinho de novo. Aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou aproveitar aqui que eu tenho... Eu não vou fazer a carne moída agora. Eu tenho esse frango. Eu tenho esse molho aqui, ó. Que eu tinha feito pra macarrão. Que é com molho branco, molho rosê. E eu vou tá incrementando e misturar o macarrão. Comer rápido, gente. De forma mais rápida. Meu marido já chegou e tá meio corridinho o dia. E também pra aproveitar, né, gente? Aí eu vou colocar mais um creme de leite aqui. Essa vai ser a nossa papada de hoje. Colocar mais um pouco de creme de leite. E aí você faz o mexidão, mas fica gostoso também, tá? O macarrão. Aí eu vou escorrer agora esse macarrão. Aqui, ó. Deixar ferver aqui. Coloquei um pouco mais de creme de leite. Colocar um pouquinho de queijo ralado. E colocar o macarrãozinho aqui, ó, gente. Aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Aproveita, né, o negócio do final de semana que eu fiz. As sobras de comida. E quando for mais tarde eu já faço a carne moída. Vou fazer bolinha de carne moída. Aí já fica a comida fresquinha. Aí eu deixo pro jantar. E pro almoço de amanhã já. A gente tem que ser assim porque... É tudo corrido, né, em casa. Pessoal, voltei agora que passou um tempinho aí depois do almoço, né? Acabei cochilando depois do almoço. Deitei ali no sofá, cochilei. Mas vou pegar agora, passar a vassoura no quarto. Passar um mopizinho, tá? E vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, já passei o paninho aqui. Aproveitei, sempre eu passo o pano no banheiro, né? A parte do box deixei de molho com água sanitária. Depois na hora que for tomar banho eu só passo a buchinha com o detergente. Vou tirar o pó das coisas aqui agora. Ó, gente, como tem pó, tá vendo? Essa parte aqui da minha cama ali, ó. Muito pó. Sempre dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Hoje já passei tudo aqui, né? Meu marido tá ali trabalhando. Já arrumei aqui, passei paninho em tudo. Vocês viram aí como tem pó, né? Na janela é tão difícil, gente, de lavar aquele vidro por causa da bancada. Aí eu vou passando como pode. Mas hoje é uma coisinha rápida, só pra manter a casa em ordem, né? Ó, tá bem limpinho, cheirosinho. Do jeito que o meu marido gosta. Aqui, ó, o banheiro, passei um paninho. Depois já deixei de molho box, que quando for tomar banho, ou eu ou ele, a gente esfrega lá, né? Vou tá passando um paninho aqui rápido no quarto do meu filho. Pronto, gente. Aqui tá tudo limpo, aqui em cima, né? Ó, uma maravilha esse piso pra limpar. Aqui o meu filho tá ali, né? O quarto dele tava limpo, né? Sendo na passada eu limpei. Só pra manter mesmo, tá? Então, por aqui, ó. Tudo ok. Vou descer o tripé. E vamos limpar. E vamos limpar lá em cima. Olha como que eu tô suada, gente. Vamos limpar lá embaixo agora, tá bom? Só a sala pra terminar. Vamos lá? Bom, gente, vamos adiantar agora aqui a sala, né? Que já tá começando a escurecer, né? Vamos lá. Gente, eu vou tá usando aqui um pouco de álcool A70. Aqui, ele é ótimo pra limpar porcelanato. Vou salpicar um pouco aqui. Porque o mope já tá úmido. O álcool A70, ele ajuda a absorver o pano. Nesses porcelanato com brilho, é bom passar um pano pouco úmido. E o álcool A70, ele ajuda a secar a água e não deixa as manchas no peso. E o álcool A70. E o álcool A70. Bom, gente, já limpei tudo aqui, ó Deixei tudo limpinho Amanhã eu vou tirar a cortina De manhã pra lavar Já penduro, né? Ali limpei tudo, passei pano com álcool Em tudo, tá? Essa coberta ali eu deixo ali Porque à noite eu deito ali, gosto de me cobrir Aqui são as coisas ainda do café Que eu deixo aqui Porque meu marido passa Sempre belisca um pedaço do bolo aqui, né? Aqui eu só passei um paninho aqui no chão, né? E, gente, eu vou parar por aqui Porque não dá tempo de fazer tudo o vlog na casa Porque lá em cima são dois quartos, dois banheiros Aqui embaixo é um banheirinho Passei só um pano rápido aqui no chão, né? Nele, né? Amanhã eu dou uma limpeza direitinho Tem que arrumar aquilo ali, ó Mas o meu objetivo foi a sala e lá em cima Principalmente lá em cima Porque aqui embaixo, como eu tô sempre por aqui Então sempre tudo, eu tô passando pano Tá bom, gente? Agora eu vou tomar um banho E esfregar o box lá dentro Depois eu volto pra falar com vocês Aqui, pessoal, já coloquei a roupa da cama Pra lavar logo, né? E estendi logo Acho que tava na máquina Hoje, que tinha lavado mais cedo Já estendi logo E agora eu vou tomar meu banho Pessoal, antes de subir pra tomar banho O que que eu fiz? Não tinha carne moída do almoço Já são, gente Deve ser quase 5 horas da tarde O que que eu fiz? Lavei minhas mãos, né? Fiz as bolinhas Temperei a carne todinha Com temperinhos A seu critério, né? Fiz essas bolinhas Aí eu asso Geralmente bolinho de carne, né? Porque já tem arroz feito Tem feijão feito Aí eu faço só uma saladinha, né? Só que aí pra ficar mais ruim Eu peguei um pedaço do queijo Vou enfiar aqui no meio E vou tornar a bolear Que eu cortei aqui, ó Os queijos Vou tornar a bolear Só pra deixar mais ruim, né, gente? Esse pratinho aqui Esse bolinho, na verdade, né? Esse bolinho aqui, ó Vou amassar aqui E vou enrolar ele novamente Né? Pra ele ficar recheado com queijo Será que vai ficar bom? Hum? Aí o que que eu faço? Eu vou colocar um azeite por cima Colocar no forno pra assar Enquanto isso eu tomo meu banho tranquilo E já vai adiantando a janta aqui, né? Ó que dica legal aí, gente É assim que eu faço Pra poder render minha hora, né? Render o tempo Porque, olha Nem tudo dá pra ser gravado pra vocês, né? Assim Direto, direto Haja câmera, né? Haja cartão aí na câmera Mas eu vou adiantar aqui, tá bom? Aqui, pessoal Já coloquei aqui no forno Coloquei agora Coloquei um azeitezinho por cima Ó, gente Como ficou o bolinho assado Ficou douradinho, tá vendo? Até explodiu o queijo aqui Aqui, aqui, ó Mas fica bom Fica recheadinho Tá bem temperadinho O bolinho de carne, né? E é assado, né, gente? Não fica a ser frito Cheio de gordura Então, gente Já tomei meu banho, né? Já assei os bolinhos aí Agora é só esquentar O arrozinho, o feijão Fazer uma salada Pra janta, né? E, gente Não deu pra fazer Tudo o que eu queria Mas não tem jeito É por partes Porque nosso dia é muito corrido Mesmo, né? A gente tem que trabalhar A gente tem que fazer As coisas em casa Tem comida pra fazer E a gente tem E com isso Toma-se muito tempo da gente, né? Mas fiz o que pude E gravei o que pude aí pra vocês Tá bom, gente? E é tudo feito com muito carinho, tá, gente? Tudo que eu fiz Meu objetivo era arrumar lá em cima Fazer gama poça Deixar as coisas lá em cima Mais organizadas Porque aqui, gente No dia a dia É mais fácil pra eu manter Aqui embaixo, entendeu? Então Eu quero agradecer A companhia de vocês Deixem aí nos comentários Se vocês gostaram desse vlog Se vocês querem que eu grave mais vlog Tá bom? E não esqueçam de compartilhar o canal Se inscrever que eu não for inscrito E avaliar o vídeo aí Tá bom, gente? Então Um super beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau